Boa tarde, boa tarde, Stanley. Boa tarde, mestre, tudo bem com o dia? Tudo ótimo, estamos aqui na Personalité Planejados, Goiás 111. Goiás 111, aqui no coração do Gonzaga. Gente, ele já deixou um projeto ali na tela do computador, inclusive tem uma tela grandona na minha frente aqui, onde você, ao vir aqui na Personalité, vai ter esta comodidade, este conforto no atendimento. Estão em obras aqui, porque está todo vapor aqui, a parte superior. É, inclusive, ali em cima é uma área específica, que a gente chamou a área VIP para atender um cliente específico, a gente vai atender todo mundo. Todo mundo. Mas esse recado agora vai para você, arquiteto, você, designer. Se você quiser estar utilizando o nosso espaço para atender teu cliente, vem conversa com a gente aqui, que a gente faz uma parceria. Esse espaço é um espaço exclusivo. E ao lado vai ter a sala da Stephanie ali também, que vai ter... Stephanie arrebenta também, os projetos da Stephanie. Ela é o cara dos agregados da loja. Verdade, viu, gente? Ele vai explicar para a gente por que dos agregados. O Ademir, um beijo para todo mundo aí, o Yo Brinquedos aí que está assistindo a live agora. Oi, beleza. Legal, legal. Então, nessa sala específica vai ter os papéis de parede, iso laminado, vinílico, as persianas, vai ter os modelos lá em cima instalados. E persianas, lindas. Exatamente. Os vinílicos são fantásticos. Deixa eu mostrar. Eu me empolgo hoje também. Mas olha só, gente, isso aqui eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês. Pronto, ali na cozinha que vocês têm aqui montado. Isso, exatamente. E como fica bacana, pode colocar na sua área de serviço, na varanda gourmet, na cozinha, no lavabo, onde quiser. Está ouvindo esse barulho aí? Está em obras literalmente mesmo. Exatamente, é. Literalmente, mano. Exatamente. E isso também pode ser colocado também em piscina também. Verdade. Entendeu? Então, toda a área úmida aí você pode colocar. Ah, mas é isso, Anjoá. Você tira e põe o novo. Show. Sem quebra-quebra. Sem quebra-quebra. É só pegar. A instalação é prática. A gente já tem o instalador. Ele vai tirar do exílio e vai colocar tudo direitinho. Fica lindo. Isso a gente entrega pronto e instalado. O resultado final é fantástico. É fantástico. E valoriza muito o ambiente, né? Olha, derrubou o teu óculos de escola aí. Mas conta mais, conta mais com a gente. Então, fora isso, fora isso também, nós estamos aí com o nosso planejado, tanto planejado quanto papel de paredes agregados, que você pode estar fazendo com a gente agora e pagando isso depois do carnaval, né? Excelente. A gente já vem falando isso em todas as lives aí. É verdade. Porque agora é começo de ano, IPVA, IPTU, escola. Escola, meu Deus do céu. Então, pô, mas eu queria fazer. Aqui você faz. Você vai pagar pra frente, né? Após o carnaval aí. O teu prazo não vai mudar. É o prazo normal que a gente te dá de entrega. É verdade. E fora que aquele desconto que a gente já falou da outra vez, né? Pra quem estiver assistindo a live, é isso em tudo, né? Em tudo. Mas olha, gente, não perca a oportunidade. Venha mesmo, sem compromisso, de verdade. Sem compromisso algum. Conversa com o Stanley, com a Stephanie, com os profissionais aqui da Personality. Eles vão te orientar a melhor maneira que você vai poder utilizar e decorar todos os espaços da sua casa. Seja no piso, seja na parede, com papéis de paletínio, os vinílicos. Exatamente. Enfim, móveis planejados não só pra sua casa, mas também o ambiente de trabalho. É, a corporativa a gente faz também. E lembrando que a gente tem aquele pacote completo, né? Que nós temos as persianas. Além das persianas, nós temos boxes, perfechamento, sacada. Nós temos parceria com gesso, iluminação, obra. A gente tem de tudo um pouco. Então, aqui, você entrega a chave e a gente faz o pacote fechado. Isso é maravilhoso, né? Isso que é legal, né? Então, assim, não se preocupe porque você vai começar a pagar só depois do carnaval, é isso mesmo? Depois do carnaval, exatamente. Isso é igual, né? E tem essa facilidade que só mesmo o personality planejados tem pra te oferecer. Além da qualidade do produto, a qualidade no atendimento e o projeto que fica campeão. É, o que a personality tem há 11 anos, o principal é o pós-venda, né? Não adianta só vender. O nosso intuito é dar atendimento exclusivo pro cliente, começo ao fim. Verdade, hein? Desenvolvimento na montagem, na entrega dos móveis. A gente sempre vai estar aí, ah, mas qual que é a garantia? A garantia é 5 anos, mas se passassem o ano a gente continua atendendo também. Stanley, acabou de entrar a Cris Lady aqui, a esposa de um amigo, ela e o Ricardo, eles são empresários. Eles, inclusive, montaram um espaço saúde que é da Herbalife lá em São Vicente. Certo. E esse espaço que eles estão deixando bem bacana, eles podem, inclusive, fazer nichos lá também. Pode, inclusive, já teve aqui em Santos uns 3, 4 espaços pra você que tem espaço Herbalife, a gente faz também. Olha só que bacana, hein? Então a gente tem uma gama, fora que é móvel sob medida, MDF, acessórios, ou seja, aqui só não faz negócio quem não quer. Cores diferenciadas, puxadores espetaculares. Olha, realmente você vai realizar o seu sonho de deixar a casa do piso ao teto bem decorada em um único endereço, na personalidade planejados, aqui na Goiás 111, bem próximo ao Canal 3, aqui no Gonzaga, tem estacionamento à porta, telefone qualquer pra entrar em contato. O fixo, 3223-2697, o WhatsApp, que é o 97410-2410. Fora isso, Facebook, você pode pedir pelo WhatsApp também, o orçamento, vai até fazer sinal de fumaça que a gente atende. Não tenha dúvida, manda como correio que eles vão atender. A gente atende, a gente devolver eu. Decifram, inclusive, psicografia, tudo isso aqui. Qualquer coisa, eu achei que já viesse precisar. Você está entendendo? Então, não tem tempo ruim, o importante é que você faça um bom negócio, a sua casa fique bem mobiliada, decorada. Atenção, arquitetos, decoradores, designers, você que é um profissional da área de decoração, seja sim um parceiro da personalité, porque você vai atender em cheio e muito bem o seu cliente. Inclusive, até para complementar isso que nós estamos falando, você que é dono de imobiliária, você que é corretor, faça parceria com a gente. A gente tem parcerias ótimas aí. Inclusive, poxa, eu vendi um imóvel, eu queria apresentar para o meu cliente o projeto. Nós temos projetos de quase todos os empreendimentos de Santos, os novos principalmente, já tem o projeto pronto e a gente está aqui à disposição. Então, você liga para a gente, agenda, tem um espaço exclusivo ali para você ficar bem atendido e venha para cá. O horário de funcionamento qual é? Nós estamos de segunda a sexta das nove às dezenove e sábado das nove às catorze. Porém, existem os agendamentos pós-horário. Se você trabalha o dia inteiro e não tem tempo, a gente atende pós-horário. Só sábado e meia-noite. Se precisar atender domingo, atendendo, precisar atender a feriado agora, em Santos, todo fechado, nós fomos juntos que trabalhamos das nove às dezenove. O Marcos, ele comentou isso comigo, inclusive, que tem o meu cunhado, que é o Rubens, que está precisando fazer, se não me engano, acho que é um novo banheiro, gabinete e tal. É verdade, viu? E mora aqui próximo. Rubens, puxou de orelha se você não vier, hein? Exatamente. Até o Marcos falou, pode vir aqui no feriado que nós vamos estar abertos. A gente ficou das nove até as dezoito horas no feriado. Então, a gente, na realidade, está à disposição do cliente. Se o cliente quiser vir de noite, de noite, final de semana, final de semana, se precisar você de São Paulo, fora daqui, a gente vai atender o notebook, leva os mostruários, entendeu? Leva o nosso sistema, é tudo online, você fecha na hora, assina na hora e a gente fecha o pedido. Tudo bem. Vou encerrar a live, mas antes de encerrar, vi que entrou bastante gente. E Luiz Albergone, ela é o pessoal da Toyota Collection, também está ligado aqui na live. Um abraço para todos. Venham para cá, comecem a semana muito bem, seja feliz aqui na Personal IT Planejados. Se você fechar o projeto, sem compromisso, a gente não está apertando, aí só começa a pagar depois do carnaval. Com certeza. Obrigado, David. Um abraço. É Personal IT Planejados, são 11 anos de história de sucesso. Isso, bem que aqui tem negócio. É isso aí.